Deixando a Ipitaça Pessoa, entrando na ponte Gruba, que dá acesso ao bairro Cernilhas. Estamos na rua Rio de Janeiro. A rua que está estabelecida, a antiga selaria da família Reischel. E depois adentramos na Roberto Sigmund. Aqui, o Ademir é da compra, o Ademir entrega aqui. O Ademir tem uns que é só ele que sabe onde é. A canarinha aqui, olha. Ah, está aqui, olha. É, mas o Ademir, tem um monte de moros com a gente que é do Ademir, entendeu? Obrigado.